Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre o que que tá acontecendo com o Subin e a Arim. Sim, gente, Subin do TXT, o líder do TXT, e a Arim, a Visual do Oh My Girl. Eles agora são os novos MCs do Music Bank e tá rolando uma polêmica envolvendo os dois e a gente vai explicar pra vocês, mas antes a gente precisa que vocês foquem aqui. Se inscreve nesse canal, o YouTube não tá recomendando o nosso canal, o YouTube não tá mandando notificação, o YouTube tá realmente boicotando o nosso canal, o YouTube não gosta da gente. Então o que que vocês podem fazer, vocês que gostam da gente, se inscrever aqui embaixo, que já ajuda muito mesmo. Dá like nesse vídeo, compartilha com as pessoas e ajuda a gente aqui. A gente quer muito chegar do dentro, tá? E de acordo com o YouTube, a gente provavelmente vai chegar só daqui a 35 anos. Então, por favor, ajuda a gente. Se o vídeo chegou até você, é porque era o destino de você nos conhecer e nos encontrar. E se você já acompanhou o canal, mas ainda não tinha tido nada pra se inscrever, essa é a hora. Então já engaja esse vídeo, já deixa o seu like, já comenta alguma coisa e passa adiante se você gostar do vídeo. Por favor, tá gente? Então bora pra polêmica da vez. E como a gente sabe, esses programas de televisão coreanos, eles gostam muito de trazer duplas de famosos, duplas de idols, pra poder fazer essas apresentações. E a dupla da vez é Subin e Arin. E eles tiveram uma polêmica envolvendo eles e não é a primeira vez que a gente vê no K-pop isso acontecendo. Mas de onde que surgiu essa polêmica, né? Acompanhando os episódios do Music Bank, a gente consegue ver direitinho a química que Subin e Arin têm. E gente, química aqui quer dizer que eles ficam bem juntos, eles têm uma energia juntos. Sim. Significa que eles são legais de assistir. Tudo na vida que rola troca entre dois ou mais seres humanos pra uma coisa que vai ser assistida pra um grande público, as pessoas precisam ter química. Sabe quem que tem química? Narcisa TV. Exatamente. Eu acho pelo menos que meu jeito é louco, que te interrompe sempre, não sei calar, gente, comendo. Comendo. Então, óbvio que todos os grandes MCs da Coreia têm que ter química. A gente pode olhar vários casais que tiveram muita química ao longo dessa coisa de MCs. Como a Pato Pogun e Arin, a gente tem também um trio super requisitado aqui, que é o Jin Yang, o Dooyang com a Jisoo. A galera realmente ama essas interações. E cara, se não tiver química, se não for crível, a gente não compra o que as duas pessoas ali estão fazendo. Até porque essas coisas são muito importantes, tanto pro programa, obviamente, que eles vão chamar duas pessoas carismáticas pra promover aquela temporada dos music shows, como também muito importante pro grupo, porque muitas vezes, às vezes, um grupo é capaz até de crescer. A popularidade do Sexy na Coreia e do Oh My Girl tem crescido exponencialmente e a gente sabe que muito disso se deve ao fato que a Arin e o Tsubin estão sendo muito aclamados e estão sendo muito gostáveis e muito bem quistos na hora de apresentar o programa. O problema é que a gente sabe que é uma linha tena entre as pessoas amarem uma interação e ao mesmo tempo possam começarem a ter algum problema e uma resistência com aquela interação, né? Isso, exatamente. E no começo eles estavam sendo tão aclamados que eles, inclusive, performaram o Dolphin, que é o Upside do Oh My Girl, e essa música cresceu muito, ficando até em cima de Non-Stop, que é, tipo, o single principal do comeback das meninas do Oh My Girl. Foi uma das músicas do ano, né? Foi uma das músicas do ano, então a Coreia realmente deitou pros dois apresentando o Music Bank juntos. E eu acredito que seja até por causa que, a princípio, eles tiveram uma recepção tão calorosa do público que eles realmente conseguiram quebrar todas aquelas barreiras e aquelas paredes que talvez um idol que tem media training sabe que ele precisa ter aquela compostura, aquela coisa. E mais e mais e mais a gente foi vendo realmente mais por detrás das câmeras o quanto eles eram amigos, o quanto eles têm sintonia, o quanto eles têm químico um com o outro, o quanto eles são amigos. Então, a gente via que, tipo assim, por trás daquela coisa gravada mais robótica de ler um teleprompter ali, a gente via os ensaios e as coisas, e via que generalmente tratava de duas pessoas que gostam muito uma da outra. Sim, são duas pessoas que se sentem muito confortáveis quando estão uma com a outra. Pessoas que realmente, sabe, se sentem bem estando juntas. Tanto que quem é fã de Oh My Girl sabe que a Arinha é uma menina muito sinestésica. Sim, ela pega, ela fala. Ela pega muito, ela fala muito. Ela ursão, né? Ela gosta de abraçar, de pegar. E ultimamente a gente tem visto essas interações que talvez rolasse até fora da câmera. Na câmera, o Subin é uma pessoa por natureza um pouco mais chímbida, um pouco mais na dele, e ela tem essa, tipo, dicotomia de ser muito diferente dele nesse aspecto. Então, dá pra ver essa troca legal. Teve uma cena clássica, onde eu acho que foi o clipe que deu origem a tudo isso, quando ela erra no teleprompter lendo alguma coisa, quando as minhas do Mamamu estão por trás deles, e ela realmente, tipo assim, se joga no Subin, ri muito, ela fica muito embaraçada com aquele momento que ela, tipo, errou teleprompter e tal, e ela pede aquela ajuda a ele e tudo mais. E os K-Nericens começaram... Não gostaram, mãe. A bronca, vale dizer que muito disso são K-Nericens mesmo, não é nem o fandom de Oh My Girl, nem as mãos do fandom de TXT. Lógico que pode ter uma pessoa ou outra ali que faz parte dos fandoms também, mas isso tá sendo uma recepção até dos telespectadores leigos do programa. As críticas que são faladas são, tipo, por que que ela não tem mais profissionalismo? Ela tem que ser mais profissional, ela tem que ser mais séria, ela não pode jogar em cima. Porque tanta encostagem... Ela tem que parar de se jogar em cima dele o tempo inteiro, para! Sendo que ela é assim, sabe? E o tanto que ela é confortável do lado dele, ela se sente confortável, que ela não... Não se edita! Ela não se poda! Ela é daquele jeito, então ela vai fazer aquilo, sabe? E isso não foi muito bem visto pelo povo lá na Coreia, né? E, assim, é uma coisa muito chata de acontecer, porque, tipo, você vê essas interações acontecendo constantemente e isso tudo enriquece tanto o show, porque a pior coisa que tem é você ver duas portas apresentando. Assim, ó. Você quer ver duas pessoas... Até porque, tipo, o trabalho do MC é o quê? Ser apresentador e o apresentador tem que ser o quê? Carismático! Tem que te entreter! Te entreter! Eles são responsáveis pelo show de abertura, pelas piadas durante o programa, pelas entrevistas com os artistas que vão apresentar durante o programa. Se o programa não tem apresentadores legais, apresentadores carismáticos, ninguém vai assistir o programa. E aí a gente volta pra outras polêmicas, porque não é a primeira vez que escândalos como esse, não tal como esse, mas já aconteceram antes, inclusive, tipo, Park Bogun e Irene foram, eu acredito, pelo menos em história recente, assim, do K-pop, acho que a dupla de MCs mais aclamada na Coreia, realmente, foi muito... A interação dos dois, né? É uma coisa que a galera ama até hoje, os dois são muito amigos, eles têm uma amizade até hoje, todo mundo sabe quem é fã dos dois e tal, e na mesma época questionaram a Irene de um possível relacionamento, que a galera às vezes leva pra esse lado também, às vezes as linhas ficam meio confusas, as pessoas que estão de casa vendo, e ela até chegou a se portar muito, muito assim, não, de jeito nenhum, não demos hora nenhuma margem pra isso. E você viu que, tipo, o discurso mudou, aquela coisa que era confortável antes, que eram literalmente dois melhores amigos, dois colegas de profissão ali, tendo uma troca com muita química e muita sintonia, se tornou pra ela um discurso que ela teve que, vermelhamente negar por medo de uma possível represália, talvez. Então você vê como que as pessoas têm que ficar andando em cascas de ovos, pra, tipo... Não estressar os coreanos. Exatamente. É pra não estressar os coreanos chatos, implicantes que não tem nada pra fazer, e fica implicando com a interação dos outros. Outra dupla que também já caiu na boca do povo negativamente, foi um soco, né, que na época era conhecido como Shin, né, dentro do Obtention. Ele é a Zex One e a Some, né? Sim. O que aconteceu foi que os dois estavam gravando um vídeo e ele aproxima a mão dos seios da Some. Ele aproxima... Ele gesticula, ele nem aproxima, ele gesticula. Ele gesticula, assim, e passa a mão na frente. Ele nem, tipo, aproxima direito. Você consegue ver isso no vídeo. E as pessoas já começaram a broncar demais, a falar que... Ele acediou ela de alguma forma. Ela e que ele tava sendo inapropriado e que ele não pode ser assim, que ele deveria ser mais profissional. E o hate que ele recebeu foi absurdo. Ele ficou afastado um ano. Ele ficou afastado. De promoções do grupo, de coisas. Depois, ele chegou a falar que ele se sentiu muito mal com isso e que ele demorou muito tempo pra realmente se sentir confortável pra voltar aos holofotes mesmo. As empresas tiveram que intervir na situação. A empresa do IOI e a empresa do Obtention. Quando as empresas têm que se envolver na situação é porque a polêmica tá séria. E as empresas falaram. A gente reviu o vídeo, a gente conversou com os dois artistas, não tiveram nada, ninguém se sentiu desconfortável, não teve margem pra se sentir desconfortável e tá tudo certo. E de novo a Somi um tempo depois, voltando a CMC nesses music shows, inclusive foi um dos grandes primeiros vídeos hitados do nosso canal, que foi a polêmica dela com o Rianjin. Se você ainda não viu esse vídeo, é só colocar Somi Rianjin no search com a Natiza TV que você vai ver. E é também uma polêmica onde ela vai gesticular e parece que ela passa a mão no traseiro do Rianjin. E isso foi assim, uma polêmica gigantesca que pareceu que o povo colocou ela como vilã, como uma assediadora, possivelmente, ali com o Rianjin, dos check-its e tudo mais. De novo, uma polêmica que foi, né, tipo assim, de novo desmentida ao longo do tempo e nada aconteceu. E de novo a gente vendo as mulheres ali tomando o pior shade. No caso do Xim foi até uma coisa mais inédita. Foi uma coisa inédita. Tipo assim, geralmente a gente vê as mulheres. Foi uma das únicas vezes que a gente viu realmente o homem sendo confrontado, né? O homem sendo o alvo do hate ali. E com a Rianjin eles estão fazendo a mesma coisa, colocando o Subin nesse lugar, tipo, ó pobre menina indefesa de 20 anos e 1 metro e 90. E ela, a luna mais velha que está querendo corromper o pobre Subin. Não, a que se joga em cima dele. Do pobre Subin. Gente, são dois amigos que se amam, que se adoram, que trabalham juntos. Dá pra ver a alegria dos dois de estarem ali promovendo e trabalhando juntos. Dá pra ver a alegria de estarem dividindo o palco. Mas isso já sumiu, né? Isso já sumiu. Isso que dava pra ver, né? Dava pra ver. Porque agora, quando a gente vai assistir as recentes apresentações do Music Bank, a gente consegue ver como eles estão distantes. Parece o Meeting Good da Avila Vint, sabe? Tipo, eles estão a 3 metros de distância um do outro, muito robotizados, assim, parados mesmo, mal olham pro outro. Você vê que ela perdeu a essência dela. Ela perdeu a essência. Você vê no olhar dela que ela está claramente desconfortável. Porque como o Subin já era uma pessoa mais séria, mais assim, você vê isso visivelmente na Arun, que ela é uma pessoa muito pra cima, é uma pessoa muito... Realmente pra fora. Ela se joga mesmo. Ela é um solzinho, né? Ela é um solzinho. Então você vê que ela foi podada, que ela foi, tipo, fizeram ela apagar a luz dela. Gente, a pior coisa que tem é quando você trabalha num veículo de TV ou um veículo de imagem, né? Eu sei muito bem disso. E você tem, tipo, o seu jeito todo tirado de contexto até você, tipo, perder um pouco da sua luz. Você não perde ao vivo pras pessoas que te amam e tal. Mas você perde ali na câmera. Você perde ali na câmera. Tipo, você nunca vai ter de verdade a área em MC genuína, mas... Porque ela sabe que ela não pode ser como ela é. E isso é muito triste. Você tá entendendo? Tipo, não seja esse tipo de pessoa, gente. Porque aquela coisa, a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer esse vídeo, chegar nos coreanos, porque o nosso canal não é coreano, o nosso canal é brasileiro, a gente fala português. Só que pra você, se a gente puder mudar a cabeça de uma pessoa que estiver contribuindo com esse tipo de pensamento, mesmo que você nunca tenha externalizado isso, a gente já tá satisfeita, sabe? Nosso objetivo foi cumprido, sabe? Sim. Gente, idols de gêneros opostos vão ser pareados para sempre no K-pop. Sim. Sempre pode dar polêmica, mas não seja você um dos catalisadores pra isso, sabe? Porque a pior coisa que tem é a gente ver as pessoas ai, para de parear esses dois, para de forçar chip, gente. Não é isso. Não é isso. Os dois, eles só estavam apresentando juntos um programa e eles eram amigos, eles são amigos e eles queriam realmente mostrar. porque a sintonia é necessária para qualquer projeto dar certo entre duas ou mais pessoas. Sim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido toda essa polêmica e vocês tenham gostado E a gente dá a nossa opinião também porque vocês estavam pedindo outros youtubers, o Fefo fez um vídeo maravilhoso sobre isso também. A gente até conversou com ele sobre, tipo assim, o que ele achava também e tal. A gente conversou com outros amigos influências. Cara, é um assunto que a gente quis dar a nossa opinião apesar de vocês já estarem sabendo, porque a gente se posiciona sempre contra essas coisas. Tipo assim, a galera tolhe muito os idols, sabe? A galera tolhe muito os idols, gente. Já deu. Deixa essas pessoas serem quem eles são. Deixa eles mostrarem as verdadeiras cores deles. Não vão podar eles desse jeito. Se eles foram contratados é porque eles são carismáticos e ia dar certo os dois ali. Até porque, gente, existe uma coisa em qualquer trabalho que é o chemistry test. Sim. Eles colocam as duas pessoas ali pra fazerem juntas, pra performarem juntas. E aí eles vão analisar a química. Gente, isso acontece em todo trabalho artístico. Todo. Todo. Pra você ser MC de rádio, só sua voz, você faz um chemistry test com o seu cor host. Porque tem que ter química. O projeto não vai ter luz dente. Se não tiver química entre as vozes deles, não dá. Porque todo trabalho onde tem mais de uma pessoa, essas duas pessoas tem que ter química. Então vamos parar de empobrecer certas coisas só levando pro lado de romance. Sendo que não é isso. É muito mais. É muito mais do que isso. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, por favor, assim como a gente falou antes. Dá like nesse vídeo. Se você chegou até aqui, é sua obrigação se inscrever. Você gostou desse vídeo? Passar pra frente, engajar, fazer tudo o que você tem que fazer pra ajudar o seu criado. E manda esse vídeo porque senão você não tinha chegado até aqui. Então se inscreve, é sua obrigação. Então é isso, gente. Um beijo. E manda muito amor pra Arine, tá, gente? Que ela merece. Ela merece.